Fala galera, mais um vídeo na área, duvido que você adivinha, talvez você adivinha por causa do título, mas por que eu tô nesse espaço aqui, vestiário, porque tem um espelho, então o grande lance é esse aqui. Bom, você vai aprender hoje Top Head Style, então é por isso que eu tô aqui de frente pro espelho, já vou lançar logo a dica 1, esse vídeo é totalmente freestyle, é normal mesmo, todas as dicas aqui ó, freestyle eu vou fazer agora e você vai sair daqui hoje que vem fazendo Top Head Style. Então vambora, como eu falei, você vai aprender Top Head Style, por isso que eu tô aqui em frente ao espelho, e a dica 1 é exatamente essa, procure um espelho na sua casa em algum lugar, porque a gente vai equilibrar a bola no topo da cabeça e se olhando no espelho, então essa dica é infalível, então ó, ficou de frente pro espelho, vai colocar a bola levemente atrás, essa roladinha aqui é essencial, então dica 1 ó, não coloque a bola assim que fica esquisito, pra você sentir a bola, parte de trás, rola e para. Meu olho vai tá focando lá no espelho, lá onde a bola tá apoiada, e aí eu vou sentir a bola e vou tentar equilibrar. Essa é a primeira dica, ficar de frente pro espelho, rolar a bola e olhar onde ela tá apoiada e sentir a bola e ficar tentando se equilibrar ali de frente pro espelho. Então ó, vou olhar aqui no espelho só pra relembrar e pra finalizar essa parte aqui, ponto 1, de frente pro espelho, ponto 2, roladinha na cabeça e olhar onde a bola tá apoiada pra tentar equilibrar. Vou executar agora e depois tirar ela pra fora pra continuar esse vídeo. De frente pro espelho, bola atrás da cabeça, deu a roladinha, olha onde ela tá apoiada e tenta sentir a bola e equilibrar. Mas o espelho me ajuda muito, ó, porque eu vou me ajustando de acordo com o que eu vou mexendo. Já vamos lá pra fora. Dica 2. Qualquer outro espaço que você queira treinar, que você consiga olhar lá na frente e marcar um ponto fixo. Então se você tiver na sua casa, marca lá a ponta do computador, a ponta do armário, mas a ideia é você achar um ponto fixo. Não tem mais o espelho, mas a mecânica continua a mesma. Coloquei a bola mais na parte de trás, rolei, ao invés de olhar no espelho agora, eu vou marcar um ponto e, ó, vou sentir a bola e tentar equilibrar. Pronto, aqui eu já achei mais ou menos o equilíbrio, tô olhando lá no portão, numa falha na pintura do portão é o meu ponto, ó. E aí é fácil. Pronto. Mostro o pontão lá falhado e a bola continua aqui, porque, ó, eu vou me ajustando olhando o ponto fixo. Se eu distrair, ó, olhar pra outro ponto, provavelmente a bola vai cair. Então dica 2, infalível, marcar um ponto fixo e tentar sentir a bola. Dicasinha extra. Olha a base do meu pé aqui, ó. A base do pé tem que estar assim. Por quê? Se eu ficar com o pé fechado, como é que eu vou equilibrar aqui? Eu não tenho pra onde ir, ó. Não tenho pra onde ir. Agora, base do pé afastado. Coloquei a bola, marquei o ponto fixo, eu tenho base, ó, pra mudar, ó. Vou pra lá, ó. Então eu tenho muito, uma área de contato muito maior pra me equilibrar. Então, dica 3, base do pé afastada. Dica 1, espelho. Dica 2, ponto fixo. Dica 3, base do pé. Esse é o Top Head Style. Não aprende tão rápido, mas se você tirar um pouquinho, um pouquinho do seu tempo em cada dia pra praticar, certamente você vai pegar esse momento rapidinho. Se você gostou da dica, marca um amigo, comenta aqui embaixo um outro tema, um outro assunto, se inscreve no canal e até a próxima parada. E aí E aí Obrigado.